No Vale do Jequitionha, uma pessoa foi morta e outra ficou ferida depois de serem atingidas por disparos de arma de fogo. Duas pessoas responsáveis pelo crime que foi registrado na cidade de Rubim são procuradas pela polícia. O Fantônio traz essa informação pra gente. Boa tarde, Fantônio, por favor, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, pode deixar o Curió cantar mais um pouco aí pra que ajude a polícia a encontrar os dois suspeitos por um homicídio consumado e outro tentado. Segundo informações de testemunhas, os dois suspeitos tiveram venças, vinham tendo desavenças com as duas vítimas nas últimas semanas. E no final de semana, essa situação se agravou porque as quatro pessoas se encontraram e aí os dois suspeitos atiraram. Um morreu no local, outro foi socorrido pela polícia e conseguiu chegar até o hospital, ser atendido, está em estado delicado de saúde e agora a polícia tenta encontrar essas pessoas. O relatório policial ainda não consta o motivo dessa desavença, mas veja bem, Nicomédias, a que ponto chegam as pessoas. Um atrito verbal, não se sabe ainda a motivação, que evolui para um crime de homicídio. Então, e uma tentativa. Então, a situação atípica no caderno policial, na história de Rubim, desse ano todo, e agora a polícia conta, evidentemente, com o Disque Denúncio 8.1. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar os dois suspeitos por esse homicídio consumado e um tentado na cidade de Rubim, Nicomédias. É, quem tiver informação, passa aí, né, Fantônia? Para as forças de segurança, sempre tem alguém que vê alguma coisa. Ou anota a placa de moto ou de carro. A gente fala carro e moto porque são os veículos utilizados, né? Também. Viu algum movimento, se é bicicleta ou não, cor de capacete e por aí vai, né? Obrigado, Fantônia Pessoa.